Quando Jesus chega na história de Lázaro, Lázaro já estava morto há quatro dias. Quando o Senhor se aproximou, Marta gritou, Senhor, já cheira mal. Ou seja, ela estava dizendo, Senhor, não tem mais nada a ser feito, não tem mais jeito. Já está morto, já está se decompondo, já está se desmanchando. Talvez as pessoas que olhem para a tua história pensem a mesma coisa. Que o teu casamento não tem mais jeito, está se desmanchando. Que a tua história não tem mais jeito, ela está frustrada com o ponto final. Acha que o teu problema não tem solução. Te aconselham até mesmo a desistir, mas olha o que é que Deus manda te dizer. Assim como o Senhor disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Deus te manda dizer agora, creia. Você vai contemplar a glória de Deus. Com Deus funciona diferente. É crer para ver, não ver para crer. Deus manda te dizer, apenas creia, porque Lázaro vai ressuscitar. Apenas creia, porque aquilo que está se decompondo vai ser restaurado. Apenas creia, porque aquilo que morreu na sua vida, na sua história, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, o Senhor está ressuscitando nesta manhã. Não há impossível, não há problema que Ele não possa resolver. O meu e o teu Deus é especialista em resolver impossibilidades. Se prepare, apenas creia, porque aquilo que não tem mais jeito, o teu Deus está entrando com providência hoje. E assim como Lázaro ressuscitou, e todos podiam ver na vida dele que Deus havia agido, na tua vida não vai ser diferente. Todos contemplarão que o teu Deus agiu na sua vida. Suporte hoje, para você dar testemunho amanhã. Amém? 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 Amém. 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 Amém.